O que é que vai estar dando a caixa? Talvez um Kinder Bueno Um saco de gomas Talvez 50 euros Ah pá, não sei Pessoal, digam aí nos comentários se vocês querem a parte 2 Não sei como é que isto vai correr, mas pronto Desejem-me sorte Sérpano Estás pronto Sérpano? Prontíssimo Estás pronto? Vamos embora Vamos embora Como é que te chamas? Maria Tens duas escolhas Ou tu ficas com o que está dentro da caixa Ou eu dou de 5 euros Eu dou de 5 euros Aqui pode ter o resultado Como pode ter uma coisa melhor Aposto da gente aqui que escolheu a caixa Tu é que sabes Podes-te arrepender Tempo de 5 euros já está a garantir Tu é que sabes Pronto, vá Escolhes a caixa? Acho que escolho 5 euros Vai Tens de escolher 1, 2, 2 Pode ser os 5 euros Os 5 euros? Pode Tens a certeza Mas se eu escolho a caixa Tem que fazer alguma coisa? Não, não Ficas com o que está dentro Pode não ter nada Como pode ter uma cena tipo de top Jantagem Jantagem Eu não sei O que que eu escolho? Eu não sei Ou escolho isto ou isto? 5 euros ou o que está dentro da caixa É E é isto que nós vamos subir Sem saber o que está dentro da caixa Exatamente Mas temos os seus pedintinhos do mundo É verdade Mas está alguma coisa a perguntar? Tá Vais para a caixa então Para a caixa? Ah, a caixa Você quer a caixa? Realmente? Espera 10 euros Em vez da caixa 10 euros Com caixa Pode ter o que está dentro da caixa Está dentro da caixa? Sim 10 euros 10 euros Oh, que incrível Sim Pá, eu estou dentro da caixa Dentro da caixa? Sim E não está a ver a vira dela andar para cá? É do desert Do desert Não, não, eu agora quero saber o que está dentro da caixa Nem quero saber o que está dentro da caixa Não quero saber o que está dentro da caixa É a caixa É a caixa Eu lhe dou 10 euros Em vez da caixa Por que está aqui? O que está dentro da caixa? No? A última oferta De 15 euros Olha, fica com os 15 euros Posso cá? É errado Olha, mas depois de eu te sair de 15 euros tomasses me caixar dentro da caixa Mostra Então diz que eu escolho a caixa. A caixa, a caixa. Fá, como é que sabes? 15 euros? Sabes que pagava o lanche? É 15 euros. É 15 euros. Posso estar a meus olhos? Não sei a ver isso. Caixa. Tens a certeza? Tens a certeza? É a última chance. Caixa, vai, caixa. Ai, que burra! A caixa. Não. A caixa, a caixa, a 15 euros. 15 euros. 5 euros. A caixa. A caixa. Eu estou aqui atrás da caixa. 15 euros. A caixa. Caixa, vai. Há 15 euros eu... Ela me avançou o ordenado. Oh! É para mim. É? Tudo para a sério? Tudo para a sério? A Maria paga o lanche! A Maria paga o lanche! A Maria paga o lanche! Veste sorte! Veste sorte! Opa! As Maria subscrevam! Compreensação! E que eu e a Maria paga o que ainda tem muito mais! Doutkins! 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 Vamos montar o preço! Pá, pode ser... Você deve ter muito mais dentro da caixa. Compensam-me muito mais da aquelas que não te dar no dentro da caixa. Não dá! Também pode ser do levo! Pá, pode ser a caixa! O que está dentro da caixa? Podes abrir? Pô, não me permitam! Eu falei para ser aqui. É o saco de gomes! Muito bom! Mas pronto! Obrigada! Obrigado! Obrigada! Ou era os 15 euros? Eu fico feliz com o Loba! Muito obrigado! Eu lhe dei 15 euros Então vou aprender esse! O que é 4? A boxe! A boxe? Uou! Obrigada! Poderia ser 15 euros, mas você prefere a boxe! Mas é curiosidade! Sim! Eu tenho um jogo para ti! É o seguinte, tens duas opções! Duas? Ok! Ou ficas com o que está dentro da caixa Ou tu ficas com 5 euros Sei lá! Pensa bem, ainda quero que te refendas! Está qualquer coisa aí dentro da caixa? Está! Pode ser então a caixa! Escolhes a caixa? Escolhes um ou o outro? Escolhes a caixa? Assim sim mesmo! Sim sim! Então espera aí! Foda-se! Está mal né? 5 euros! 5 euros? Sim! Tens a certeza! A caixa pode estar vazia? Mais mal! Exatamente! Pode estar vazia! Ou pode estar cheia de notas! Mas pode também não! Queres o que está dentro da caixa? Ou queres os 5 euros? Isso na caixa foi melhor! Vai para a caixa! Vamos! Agora vamos! É da caixa! Da caixa? A sério? Certo! Sim! Isto é o jogo da caixa misteriosa! Ou você quer a caixa ou quer os 5 euros? É da caixa! É da caixa! É da caixa! Certeza? Absoluta! Do 10 euros! Vamos à caixa! Pode estar aqui grande prémio como pode não estar! Pode ser a caixa! Não precisa arriscar! Dou 10 euros em vez da caixa! Hum hum hum! A caixa! Certeza? Sim! Queres os 5 euros? Sim! Certeza absoluta! Não mudas de ideias? Não queres voltar atrás? Em vez da caixa dou 10 euros! Caralho! Ninguém fica 5 euros! Ninguém aceita o dinheiro! Não me quer saber o que é que está ali! E se for 10 euros? Vamos lá! Vai começar! A caixa! A caixa? É! Assim sem hesitar? Sim! Eu sei que tinha a Ariana! Como é que tem? Dou-te 15 euros! Dou-te 15! Dou-te 15! Dou-te 15! 15 euros! Acho que vou aos 15 euros! Vais aos 15? Vou! Olha! Pega os 15! E perdeu o seu saco! Oh meu Deus! Olha que boa sorte! Pronto! Era um saco de gomas! Que giro! Tiveste sorte! Foda-se! Grande sorte! Olha! Muito obrigada pela tua participação! Obrigada eu! É a última chance! Edu-te 15! Edu-te 15! A caixa! A caixa! Isso é para mim? É! É para ti! Jura! Obrigada! Tchau! �iginhos! Uma nota de 50! Ok! E um saco de gomas! Eu não gosto de gomas! Portanto! Vais perder 50 euros! Mas pronto! Muito obrigada! Mas é mesmo para mim? Sim! É para ti! Claro! Muito obrigada! Muito obrigada! Ah muito obrigada! Começo a jogar um pouco! Obrigada! Não vou, não vou! Olha! Uma boa tarde! Olha, última chance. Dentro da caixa ou 15 euros? É só escolher. Vamos para a caixa. Tens a certeza que queres ir para a caixa? Está bem? Queres a caixa? Sim, tipo, vou do seu filho. O que é que tu queiras? Somos duas, tens de dizer. Ele e eu para a caixa. O que é que tu queres? Já ficávamos com os 15 euros, certo? Vamos para a caixa. Para a caixa? Última hipótese? Não é nada mau. Pois! Mas vocês ficam curiosos para saber o que está dentro da caixa. Claro, claro. Olha, muito obrigada pela vossa participação. Queres? Não. Queres? Olha, muito obrigada. Tchau. Tchau. Olha, última oferta. Última oferta, 15 euros. A caixa. A caixa. Certeza? Sim. É a tua decisão final. Vai encasar? Na caixa. É uma caixa de dieta. 15 euros. As pessoas ficam curiosas, querem ver o que está dentro da caixa. A própria. E bem pessoal, chegamos aqui ao fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A nível de qualidade de som, não sei como é que está. Ainda estou a testar o meu novo microfone. Mas, vamos lá ver. Espero que tenha ficado bom. Se não ficar bom, vou comprar um microfone lá pela. Se vocês quiserem a parte de hoje, digam aí nos comentários. E não se esqueçam de comprar as minhas máscaras. Se vocês quiserem. Aquela máscara que eu usei durante o vídeo. jamydrakemergers.com Primeiro link da descrição. Vai sair novidades lá em breve. Com a t-shirt minha, do Serpent e da minha namorada. Por isso. Preparam-se, não é? Ah, não é? Ah, pois é. Vai ser do caraço. E bem pessoal. Se vocês quiserem a parte de hoje, digam aí nos comentários. Fiquem atentos ao fim de semana. Que vai sair vídeo do Type R da nova cor. Eu ainda não o vi. Mas os meus amigos já viram. Porque eu pedi ao Alto Speedrack para mandar fotos do carro. Aos meus amigos. E o pessoal diz que está brutal. Por isso. Sábado ou Domingo. Sai vídeo do Type R. E espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem, bros.